O Samba O Samba vai ficar assim Mas eu só boto o bebop no meu samba Quando o tio Sam pegar no tamborim Vou vir pegar no pandeiro e nas a pão Poder entender que o samba não é rumba Aí eu vou suar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Quero ver a grande confusão Quero ver É o samba rock meu irmão Fazer compensação Quero ver o buggy-uggy de pandeiro e violão Quero ver o tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira Quero ver o tio Sam de frigideira Vamos lá, cara brasileira vai Bipop no meu samba Quando o tio Sam pegar no tamborim E quando ele pegar no pandeiro e nas a pão Quando ele entender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Quero ver a grande confusão Quero É o samba rock meu irmão É mais recompensação Quero ver o buggy-uggy de pandeiro e violão Quero ver o tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira Quero ver o tio Sam de frigideira Boa bagada brasileira Vamos lá ligar Vamos lá Bipop no meu samba Bipop no meu samba Bipop no meu samba Bipop no meu samba Eu quero ver a grande confusão Quero ver Quero ver É o samba rock meu irmão Bipop, bipop, bipop Bipop, bipop Quero ver a grande confusão Bipop, bipop, bipop Bipop, bipop Bipop, bipop Bipop, bipop É o samba rock meu irmão Obrigada Obrigada Amém.